Pra você que não conhece, ele é o nosso melhor verde que morreu E morreu na Amazônia, protegendo a floresta Sua vida pelo verde que apeteu Foi o nosso grande herói do Chapulí Que lutou pra matar, não cair Perpreender o verde foi sua missão Hoje em dia tem nosso coração Gente, muito obrigada! Obrigada!